Alright guys, então chegou a hora, nós vamos falar sobre NBA Playoffs, tá aqui escrito, eu não sei o que isso significa, mas é a hora que a mãe chora e o filho não vê, quer dizer o filho chora e a mãe não vê, e eu não sei o que isso significa, nosso roteirista sempre tentando, é mais ou menos, é mais ou menos, é mais ou menos, é a hora que, tipo assim, que o couro tá comendo e você não pode fazer nada por isso, o filho tá ali triste, o filho tá chorando e a mãe não tem nada pra fazer, então é a hora do NBA Playoffs, aceita essa porra aí, exatamente, é a hora que, Ed, dentro do cu, escritoria. É, loucura e, caraca, saiu só um bolão de dinheiro, né. É, é só, keep going. Já que a gente tá falando de Playoffs, eu pensei da gente aqui ir num, num pique de chutômetro, e eu vou citar aqui o Chimis, é. Ok. E chutômetro é... A gente vai dar palpites aqui por puramente opinião que a gente quer tirar de qualquer lugar. Chutômetro, vamos lá. Só lembrando que agora, no momento que tá saindo esse vídeo, alguma dessas séries pode ter acabado. Sim, igual... Alguma, não, alguma. Igual de um time verde de Massachusetts. Alguma. A gente não sabe, mas enfim, seguindo. Ok. Ó, assim, é, eu posso até não ser evidente, mas não vamos se esquecer de que antes da temporada da NFL começar, eu falei que os Vikings, os Vikings não, nossa, eu não sou tão louco assim, que os Eagles iam ganhar o Super Bowl. É verdade, é verdade. É verdade. Eles não ganharam, mas eles foram pra final. Só que daí, naquela época, todo mundo me massacrou, assim como o ataque do Denver Broncos foi massacrado. É verdade. Ela recebeu muito hate pra eles. Recebi muito hate. E aí, no final, quem riu por último fui eu, porque meu time ganhou o Super Bowl e os Eagles foram, e eu quase acertei. Eu sou... Foi bom demais. É isso aí. Eu sou tudo, Vasco. Vambora. Eu vou citar aqui cada confronto. Ok. Leste, oeste, 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 oeste. Ok. E aí, a gente vai falando aqui, ó. Ah, fica no primeiro lado. Pra quem não sabe, o leste e o oeste tem duas conferências na NBA. É, na NBA, é separada. Não sei, se alguém tá aqui só pra assistir, é vivido. É, é. É dividido, é diferente. Até porque na NFL é super diferente. É, na NFL não é tão geograficamente assim. Na verdade, não é quase geograficamente. E aí, é dividido no meio ali, joga um de cada lado. Eu vou falando, e aí a gente vai citando assim, ó. Esse time vai chegar, vai cair na semifinal, vai cair na final de conferência. Vai cair na final. Ok. Eu montei meu bracket aqui. Beleza. Ó, vamos começar. O primeiro confronto é Denver Nuggets e Minnesota Timberwolves pelo oeste. Aqui é Nuggets 4x0 e o Nuggets pode chegar no final. Eu vou falar isso de todos os times do oeste, basicamente. E aí, o Nuggets também, fácil, Jokic. O Timberwolves, eu sempre achei que o Carl Anthony Towns é super soft. Ele é meio soft mesmo. E o Gobert, talvez a pior troca do ano foi a troca do Gobert. Mas eu gosto muito do Anthony Edwards. Ele é pico. Ele é bravo. Apesar de não ter jogado nada contra o Lakers. Eu botei que os Nuggets passam também por causa do Jokic, só que eu não tinha a dimensão de que eles poderiam ir para o final. Eu achei que você detestava todo o time de Denver. No oeste, qualquer um, ó. Eu tô surpreso que elas se escondem no oeste. Não, mas é porque eu sei que o Timberwolves não é tão bom que nem os, é, então, não é? O Timberwolves não é meio que o Bikini. Não, mas tipo assim, o Nuggets é bom, tudo bem. Coitado de mundo, é verdade. Entendeu? Mas é, mas o Nuggets foi em primeiro do oeste. E é o que eu falei, se eu for que não sabe se pode chegar na final, eu vou falar isso de todos os times do oeste, tá? Aí agora, seguindo, o Nuggets passando, ele pega quem passar de Suns e Clippers. Mano, essa é difícil. É muito difícil. Não, o resto aqui é muito difícil. O que que você acha? Eu vou chutar Suns porque, sei lá, por causa do Kevin Durant. Mas o Paul George não joga, ele tá machucado e aí faz diferença. Mas o Clippers ganhou o primeiro jogo. E os dois podem chegar na final, tá? Então, assim, é muito equilibrado o oeste. Não é, eu não tô em cima do mundo. O oeste é muito difícil de prever esse ano. Suns 4x3. É, é isso, seria. Seria isso. Eu coloquei, eu também coloquei Suns, só porque o Paul George tá fora e eu acho que eles não conseguem, o Kawhi Leonard não consegue carregar. A série inteira? A série inteira. É possível, né? Não, é possível, mas contra Kevin Durant no outro lado é difícil. É difícil, é difícil. Não, mas aí, se, por exemplo, passa Suns e passa Nuggets. É Suns e Nuggets. É Suns e Nuggets. Sim, então, mas aí eu acho que o Suns ganha dos Nuggets. Não sei. Eu coloquei Nuggets. Eu, o Suns talvez nem passe o Clippers. Eu coloquei o Nuggets ganhando o Suns, só porque eles teve dificuldade com o Clippers. Eu realmente não sei. Ok. Eu só botei uma final quando eu fui forçado e eu não acredito na minha final, porque eu não acredito em nada. Grizzlies e Lakers. Agora eu vou mudar meu palpite, porque já aconteceu o primeiro jogo. O Jamurama as coisas faz diferença. Então, eu acho que o Lakers passa, porque o Jamurama vai fazer falta. Se ele ficar fora da série, se ele jogar a série inteira, aí eu acho equilibrado. Antes, com o Jamurama jogando, eu tinha falado que o Grizzlies passava, mas com o Jamurama machucado, eu acho que o Lakers passa em 4x3. O que você acha, Queen B? Eu botei Grizzlies, eu não sabia que o Jamurama jogou. Ele machucou, ele machucou. Não, mas eu vou manter... Mas ele pode voltar. Manter o Grizzlies. Passa Grizzlies. Ele não tá fora da série, não. Só que eu não acho que vai longe. Tipo, passa na próxima... Quer dizer, não passa na próxima. E eu acho que qualquer um dos dois pode chegar na final também. Eu coloquei o Lakers. Eu nunca tive medo dos Grizzlies. Eu acho que eles são mais... Pra mim, o Grizzlies é igual um Chihuahua. Igual, late pra caralho, mas assim... Ah, pô, mas esse Chihuahua morre. Ah, mas toma a mordida do Chihuahua pra tu ver. Eu já tomei, dói. Tá bom. Hey, Grizzlies, I'm not scared of you. Tá bom. Tudo bem, você vai enfrentar eles mesmo? Ok. E aí, quem ganhar de Grizzlies e Lakers pega o Sacramento Kings ou o Golden State Warriors. Eu tinha botado o Golden State passando num 4x3, mas eu não sei também. É muito, muito, muito difícil. A série deve ter que lembrar. Mano, eu coloquei o Kings. E os dois podem chegar no final também. Eu coloquei o Kings só porque eu acho que esse é o ano... Eu tô torcendo pro Warriors, a dinastia do Warriors morrer, né? Porque assim, porra... Sim. Vamos trocar essa porra aí. É, chega, chega, chega. Então, eu tô torcendo que o... Esse ano vai ser o ano que eles saem do primeiro round. Eles não... Aí o Klay Thompson, que é o Max Contract, eles não dão pra eles. O Draymond Green, que é o Max, não dão pra eles. Tudo quebra, tudo vai ser fodido lá em... A gente falou, acho que no último episódio, eu acho que a gente falou, desde que o Steve Care é técnico do Golden State, eles nunca perderam uma série de playoff no West. Eles só perderam na final pro West. Sim, sim. E duas vezes. Eu acho que esse vai ser o ano... Desde 2013, eles só perderam duas vezes nos playoff. Darren Fox tá jogando pra caralho. Tá, tá. O Kings tá jogando muito mesmo. O que que você acha? Eu botei Kings passando dos Warriors e eu acho que passa o Kings e eu acho que o Kings vai pra final. É, bem possível. Mano, é, aí nós temos... O no West é super possível. Cara, eu tenho no... No West aqui, é... Nuggets e Lakers na semifinal. Não, é Nuggets e Suns, no caso, né? É, mas eu tenho Nuggets ganhando o Suns. Ah, tá. Aí eu tinha Lakers e Kings e eu tenho Lakers ganhando do Kings. Então, final de conferência, Lakers e Nuggets de novo. E o Lakers... Campeão. Indo pra final. Tá. Não, não, não sendo campeão. Campeão do West, no caso. Campeão do West. É, campeão do West. Então relax. Entendi, entendi, entendi. Nós estamos... We're not there yet. É, o sonho do Marcos é Lakers e Celtics. Nossa, meu Deus do céu. Ele botou, ele botou, ele botou. Lakers e Celtics. Eu não acredito no Lakers jogando no céu, isso eu acredito. Eu só confio... Cara, eu amo o LeBron. Assim, o fato é que o LeBron tá no Lakers, né? Mas... Cara, eu não tiro minhas fichas do LeBron até ele sair. Então, eu tô meio... Eu não quero criar expectativas e me frustrar. Pra mim vai ser... Tô fazendo a previsão aqui. Pra mim a semifinal vai ser Suns e Kings. Final de conferência, no caso? Do Oeste? Suns e Kings. Suns e Kings. Tá bem possível. O que que é a sua final? Fala uma coisa aí. Eu tinha botado Suns e Golden State. Suns e Golden State. Eu tenho Nuggets e Lakers. We'll see what happens. Vamos lá. Vamos ver. No Oeste... No Oeste é essa zona aqui que vocês viram. No Oeste é mais previsível. Nesse começo, né? Bucks e Heat o primeiro e aí é Bucks 4x1 que perderam o primeiro jogo porque o Yannis machucou. Mas ele tá bem, ele vai jogar os próximos jogos. Eu bloqueei o Bucks também. Fácil. Eu botei Miami Heat passando! Olha aí, Acomista. É só porque... Quem não sabe? Nós sabemos, né? Porque o namorado dela é torcedor do Miami Heat. Chato também. Tá lá embaixo. Depois nós vamos... Eu não acredito. Calar a boca de vocês. Meu time no Oeste é o Heat, tá? Mas eu não acredito no nosso Heat, não. Porque é o meu time no Oeste? Tem um time lá no Nordeste. Por causa do LeBron. É, com certeza. Foi o time que me fez ficar na NBA, pô. Ué, mas e o Cavs? Ficar na NBA. Eu gosto do Cavs, mas eu comecei a ver era o Miami que era absurdo. E aí eu fiquei apaixonado pelo Miami. Inclusive eu tenho três camisas no Miami Heat do AnyWage. Não, eu tenho uma do LeBron também. Enfim, seguindo. Passando. Bucks. Quem passar desse jogo aqui que todo mundo botou o Bucks. Essa é a série mais difícil, mais desequilibrada. Eu boto o Cavs porque eu torço pro Cavs nessa briga aqui, mas eu acho muito equilibrada. Cara, eu coloquei o Knicks em set. É bem possível. É bem possível. Eu botei o Cavs porque ouvi dizer que Knicks é bem assarão. Isso é verdade. É o Vasco, é o Vasco. É o Vasco. O Knicks é horroroso há muito tempo. É, horroroso há muito tempo. Mas cara, eu acho que esse ano com o Jalen Brunson, com o Julius Randle, o Manuel Quickly. Roubaram o mando de quadra lá. Roubaram o mando de quadra. Cara, e quando... É engraçado assim, o Knicks tem a torcida igual o Flamengo também. Se ganhar um jogo, a galera acha que é campeão. Let's go! Então a gente botou Bucks e Cavs, né? Porque ela botou Cavs também. E aí o teu Knicks não passou, né? Mas enfim. E aí seguindo, Celtics e Hawks. Aqui é 4x0 Celtics sem massagem. Ok. Celtics é o melhor time do mundo. Celtics fácil. Celtics fácil. É, isso aqui não tem nem coitado do Hawks. O time do Celtics é muito melhor. E o último confronto é Filadélfia e Nets. 4x0 Filadélfia também. O jogo que era pra ganhar era o último, né? 7x6ers. Apesar do Filadélfia ter o Harden e o Embiid ter jogado mais ou menos assim, em questão de pontuação, o Filadélfia ainda ganhou e ganhou bem. Então, acho difícil. Então nós temos aqui, vocês colocaram Bucks. Bucks e Cavs. Cavs, algo com o Giz e Cavs. Mas aí o Cavs... E Celtics e Sixers. Tá bom. Aí, o que vocês acham que vai ser o semifinal da conferência? Eu coloquei Bucks e Celtics. Eu acho que final de conferência até do terrômetro que a gente tava falando, eu acho que eu boto o Bucks chegando na final e o Celtics também chegando na final. O Filadélfia cai na semifinal e o Cavs cai na semifinal. Eu botei Cavs e Celtics na final. E pra fechar, com a chave de ouro que é o Golden Key, pra quem não sabe falar inglês, Golden Key, qual vai ser a final e quem vai ser campeão? Bobby? É, eu botei seguindo o que eu tinha botado aqui na final, que eu acho que é Suns and Golden State, mas tudo pode acontecer, como eu já falei duzentas vezes. Eu botei Suns e Bucks, Bucks campeão de novo em cima do Suns. Que merda. Com Iannis MVP, mais uma vez. Você não quer me ver feliz, né? Pô, não, não quero. Lógico que eu não, você não, o Celtic não, eu quero que o Celtic se foda. Eu quero isso. Vevita. Eu botei Kings e Celtics e Kings ganhando os Celtics também. Kings e Celtics, imagina. Cara, imagina. Kings e Celtics. Kings ganhando os Celtics. E Kings ganhando os Celtics? Isso ia ser maravilhoso, tá? Isso ia ser maravilhoso. Ia ser lindo. Se o Celtics perder pro Kings, é porque não vai se encontrar eu faço uma... Mano, mas essa é a graça. Eu não sei o que vai ser agora. Disclaimer, eu não entendo porra nenhuma. O mínimo que eu entendo é pra eu vir aqui falar absurdos. Não, não é impossível. Não é impossível. Não é impossível. Mano, o foda que o Kings é bom. Tá jogando pra caralho, foi em terceiro do Oeste, tá voando. Tá 2x0, quando a gente tá gravando, tá 2x0 na série, jogando pra caralho. Então, tá vendo? É isso aí. Olha, eu coloquei Lakers e Celtics nas finais. Celtics ganhando 18 championships. 18 motherfucking championships. Nós vamos passar do Lakers. O Lakers tem 17 títulos. O Celtics também tem 17 títulos. Esse ano nós temos 18, Serra, não tô... Cara, Sany. We're gonna win this shit. Eu não consigo imaginar o meu estado emocional numa NBA House com Lakers e Celtics jogando. Nossa, e essa é a lotação máxima. Se eu me quei maluco. Eu vou ficar agarrado sem você. Se eu fiquei maluco no Chiefs e Eagles e eu fiquei maluco no Celtics e Golden State, imagina Lakers e Celtics. Eu acho que eu saí morto de lá. Não, Celtics e Lakers. Em algum momento eu ia cair daquela... Nesse caso, tem um recado pra vocês. Fuck Boston. É, sempre fuck Boston. Fuck Boston. Por quê? Bota as figurinhas aí, fuck Boston. Fuck Boston. That's... Whatever. Whatever. Eu acho que eu vou ficar aqui. Eu acho que eu vou ficar aqui. Obrigado.